Agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado aguarda a ata da última reunião do Copom, que será divulgada amanhã, mas nas projeções do relatório Focus do Banco Central, já se percebe o impacto da decisão da semana passada de cortar a taxa básica de juros em meio ponto para 13,25% ao ano, sinalizando os outros cortes da mesma magnitude. A previsão para a Selic caiu para 11,75% no final deste ano e 9% no do ano que vem. Já da inflação do IPCA deste ano, permaneceu em 4,84% e de 2024 caiu para 13,88%. A inflação no geral segue com bom comportamento. Apesar da estimativa de queda mais acentuada, o IGPDI veio com uma deflação de 0,4% em julho e de 7,47% em 12 meses. Inflação e juros mais baixos colaboram com o crescimento e o mercado elevou a projeção do PIB, pelo menos deste ano, para 2,26%. Para o próximo, continua em 1,30%. Em meio à animação quanto ao andamento da economia, ainda persistem dificuldades para uma retomada mais consistente da atividade, além de preocupações do lado fiscal. Por mais que as perspectivas tenham melhorado, até pelo arcabouço, levando inclusive as agências de classificação de risco a melhorar e avaliação do Brasil, há alertas quanto aos entraves para o governo conseguir zerar o déficit em 2024, por exemplo, fora o estouro da meta previsto para este ano. Cenário que tem levado ao contingenciamento de despesas, mesmo em áreas prioritárias, além das propostas de ampliação de receita, que vão depender da aprovação do Congresso. Sendo que a receita caiu no primeiro semestre, com aumento da isenção do imposto de renda, preços defasados de combustíveis, estímulos à venda de carros, entre outros fatores. O cenário fiscal deve ser observado com muita atenção pelas implicações que pode ter em vários sentidos, inclusive no corte dos juros. O mercado segue atento também ao cenário externo e abriu a semana com preocupações renovadas em relação aos Estados Unidos, que terá divulgação da inflação nesta semana, influenciando as projeções para os juros e até quanto a uma possível retração. Nesse sentido, gerou instabilidade nos mercados o pedido de falência da empresa de caminhões Yellon, uma das maiores dos Estados Unidos, que, pelas regras de lá, poderá continuar funcionando até um acordo com os mais de 100 mil credores. Isso após um socorro de 700 milhões de dólares que teve na pandemia. Por mais que tenha melhorado a performance das bolsas de valores, do câmbio aqui, ainda há um bom potencial de volatilidade por incertezas internas e externas. Luciana?